As regras do trabalho doméstico mudaram há mais de dois anos, o que alterou e muito o cenário dessa atividade. Se antes muita gente contava com um profissional em casa praticamente todos os dias, hoje a história é bem diferente. Os direitos adquiridos também provocaram uma mudança radical de hábitos dentro de casa. Uma rotina que completou 30 anos. Maria trabalha 8 horas por dia, de segunda a sexta-feira, cuidando de todos os detalhes da casa da família Vilela. Laços que para ela vão além da relação de trabalho. Me sinto da família. Ajudei a criar os três, Rafael, Nandinha e Gabriel, que é o caçula. E agora estou ajudando a criar os netinhos. É como se fosse meu também. A patroa confirma. Maria é minha companheira de sempre. E sempre vai ser. Ela vai ficar aqui até quando ela quiser, quando ela puder. O elo de confiança é reforçado com os direitos trabalhistas. A carteira de Maria foi assinada desde o primeiro dia de serviço. E em 2015, com as mudanças da chamada Lei das Domésticas, a patroa fez questão de se adequar a todas as regras e pagar os tributos. Eu sempre procurei ler, né, para saber como funcionava. Procurei um contador também para me orientar. E fiz tudo certo. Sempre fiz com ela. Sempre que ela entrou aqui, eu já registrei carteira, recolhi os impostos. Agora, com a mudança, né, que veio o E-Social, aí eu tenho o FGTS, que aí foi diferente. Tinha que fazer cadastro do empregado, né, do empregador. Mas aí foi tranquilo. Já aqui na casa da dona Marta, manter a empregada doméstica com a carteira assinada não foi possível. Ela trocou de mensalista para diarista. Por que, dona Marta? Olha, a rotina da casa mudou. Minhas filhas cresceram, ficaram mais independentes. Então, eu fiz a conta no orçamento, para ver se a despesa não estava muito alta. Então, eu vi que eu não precisava mais de mensalista e que uma pessoa duas vezes por semana me atenderia normalmente. A empregada mensalista foi demitida e Zenilda veio trabalhar como diarista duas vezes por semana. Ela conta que já trabalhou com a carteira assinada, mas atualmente prefere prestar serviços sem vínculo empregatício. Diarista ganha mais, ganha mais, entendeu? E eu me organizo mais. Tipo assim, tempo de cuidar da minha casa, tempo de ir ao médico, entendeu? E é bem melhor o trabalho diarista. A Lei Complementar 150, chamada também de Lei das Domésticas, entrou em vigor em 2015. A norma garante aos empregados domésticos direitos trabalhistas, como FGTS, férias, décimo terceiro salário, pagamento de horas extras, adicional noturno, licença maternidade e seguro desemprego, em caso de demissão sem justa causa. Mas, para ter todos esses direitos garantidos, este advogado explica que é necessário que a carteira de trabalho seja assinada e também deve ser feito registro no cadastro de empregados domésticos no Ministério do Trabalho. Agora, com o Isocial, todos os tributos, contribuições, enfim, impostos, estão incluídos em uma única página e em uma única alíquota. Então, isso facilitou o pagamento desses tributos pelo empregador doméstico. Basta entrar no Isocial, basta preencher os dados constantes dos formulários e já sai uma única guia. Então, ele não precisa recolher INSS, recolher FGTS, não, já sai tudo numa única guia e vai tudo para uma única conta. Isso facilitou bastante a administração de pessoal por parte do empregador doméstico. Além do pagamento dos tributos, a lei determina que empregadores façam um controle de jornada de seus funcionários domésticos por meio de registro de ponto que pode ser manual, procedimentos que trazem segurança jurídica tanto para patrões como para empregados domésticos. Essa lei trouxe uma segurança, facilitou essa contratação e, ao contrário dos que se previa, não. Houve, sim, uma adesão a essa norma. As pessoas estão contratando, estão seguindo essa legislação. E é uma sinalização de que, muitas vezes, você formalizar uma relação de trabalho que é precária pode gerar benefícios, tanto para o trabalhador quanto para o empregador.